A principal prevenção e tratamento hoje na literatura para dor lombar é exercício e a orientação e educação do nosso paciente. Então, uma boa orientação, uma boa educação, ela está diretamente relacionada com um bom prognóstico do nosso paciente, pelo menos na maioria dos casos, e o exercício físico. Isso é o que hoje a gente tem de ciência, de fato, de evidência para prevenção e tratamento da dor lombar. Então, quando a gente vai pensar em uma boa educação para o nosso paciente, a gente tem que pensar em passar uma informação de qualidade para ele, e isso também vai auxiliar em diminuir os fatores de hipervigilância, sinésiofobia, catastrofização. Afinal, normalmente a gente tem medo de algo que a gente não conhece. E se ele entende por que ele tem aquela dor, da onde ela pode se originar, os níveis de medo, de catastrofização, eles diminuem. Isso também vai fazer com que o paciente gere mais confiança em você, né? Porque a partir do momento que você explica para ele o que acontece, ele vai confiar mais na sua informação, ele vai entender melhor o que você está passando para ele, ele vai ter um melhor engajamento no tratamento dele, porque agora ele sabe o porquê ele está aqui, o porquê ele está fazendo exercício, e não uma analgesia ou uma bandagem. E aí, com esses níveis de medo diminuído e essa confiança, esse engajamento maior, a gente acaba correlacionando com um direto e melhor prognóstico. Então, o paciente vai retornar mais rápido para as suas funções, voltando mais rápido para as suas funções, ele vai estar com os níveis mais felizes, ele vai estar mais satisfeito com o tratamento, e isso também vai auxiliar numa maior auto-eficácia desse paciente. Porque quando ele entende de onde ocasiona a dor, ele também consegue auxiliar nessa auto-eficácia, no manejo da dor dele. Mas, para a gente conseguir educar bem o nosso paciente, a gente precisa nos educar. Então, nós precisamos entender aonde real e de fato está vindo a dor lombar. E a gente ainda não sabe. É por isso que a dor lombar ainda permanece em evidência quando a gente fala em anos com incapacidade. Porque a gente ainda está pesquisando, a gente tem diversas literaturas, mas a gente ainda precisa de muito mais. A gente conseguir entender realmente da onde vem essa dor, para a gente conseguir educar o nosso paciente, para a gente conseguir demonstrar para ele qual é o melhor caminho, para que a gente consiga diminuir cada vez mais esses níveis e essa prevalência tão grande da dor lombar.